Eu opero em cima de volatilidade, eu opero comprando depois que caiu, eu não compro rompimentos, eu não compro rompimento de topo anterior, eu não compro rompimento de zonas prévias, eu compro sempre suportes. E talvez esse seja um conceito que eu possa passar para os amigos que estão nesse momento operando no mercado um pouquinho perdidos. A minha dica é a seguinte, nunca comprem rompimento. Não comprem rompimentos. Esperem para comprar perto do suporte. Comprar perto de regiões que tem compradores defendendo. Por suporte vocês podem entender fundo anterior, topo anterior rompido, média móvel, retração de Fibonacci, o que vocês quiserem usar como suporte. Mas tentem comprar quando o mercado chega nessa região, faz um candle branco que mostra que os compradores começaram a assumir a posição ali e aí você vai ter um nível de entrada muito mais seguro do que você comprar o terceiro dia de alta ou o quinto dia de alta ou o sexto dia de alta que está rompendo o topo anterior já esticado para caramba com tudo que é comprador cansado. Eu entendo que quando você compra depois que subiu, você tem que achar um otário que pague mais caro por aquilo que você já pagou. Concordo plenamente. O...